Pai, ensina-me a fazer a tua vontade E não apenas o meu querer Quero te adorar em espírito, em verdade Adorarei, eu adorarei A minha vida precisa de ti A ti adoro, adoro meu senhor Tua palavra guardei no coração Contigo sou mais que vencedor A ti senhor me prosto em adoração A ti senhor entrego meu louvor Eu levanto as minhas mãos Sou seu eterno adorador A ti senhor me prosto em adoração A ti senhor entrego meu louvor Eu levanto as minhas mãos Sou seu eterno adorador A ti senhor me prosto em adoração A ti senhor entrego meu louvor Eu levanto as minhas mãos Eu levanto as minhas mãos Sou seu eterno adorador Música E aí